Se a única coisa de que o homem terá certeza é a morte, a única certeza do brasileiro é o carnaval do próximo ano. Trecho do livro Em Liberdade, de Graciliano Ramos. Carnaval é o tema da universidade que está começando agora. Hoje, na sede do Cordão da Bola Preta, no Rio de Janeiro. Carnaval, sobretudo, é paixão e calor. No calor do Rio de Janeiro, falando dessa paixão e tentando entender, para começar, como é que os nossos convidados se apaixonaram pelo carnaval. Sem paixão não se faz, né? Como é que você se apaixonou pelo carnaval? Olha, é engraçado, porque eu sou de Florianópolis, Santa Catarina, e não tinha uma convivência no carnaval até vir ao Rio de Janeiro e começar a trabalhar direto com o carnaval. Então, eu acho que eu nunca pulei. Eu só trabalho no carnaval, sou apaixonada por todos os blocos, tenho parceria de amizade profissional com todos. E é assim que a gente já está há 10 anos com o concurso de marchinhas, né? Um projeto super popular, o palco de carnaval da Lapa e todos os blocos se apresentando na Fundição Progresso. Então, você é uma foliã executiva. Podemos considerar que sim também. E a sua paixão pelo carnaval, Helena? Sempre foi de foliã. Desde criança, a família toda salgueirense, carnavalesca. Vermelha e branca. Vermelha e branca, dauro do salgueiro. Depois, eu, como criança, acompanhava minha mãe apaixonada pelo salgueiro, minhas tias. Casei com o Ney Lopes, fomos para o salgueiro, seguindo a família e, logicamente, acabei indo para o estandarte de ouro e vivenciando o carnaval. Não apenas como foliã, mas como especialista e estudiosa de toda a nossa tradição cultural negro-africana. Carnaval é vida para mim. Raquel, vamos ver se ela vai nos contar um segredo aqui. Como é que começou o carnaval na sua vida? Olha, estranhamente, o carnaval começou na minha vida em Brasília. Eu sou carioca, da Zona Sul e de uma família não carnavalesca. Nós, inclusive, viajávamos no carnaval, eu e minha irmã, porque minha mãe achava que o carnaval não era próprio para moças de família. E um dia, quando eu ouvi pela primeira vez, eu acho, o samba Os Cinco Bairros da História do Rio, que foi o samba do Império em 1965, o compositor que cantou disse, isto é Silas de Oliveira, menina, isto é para ouvir de joelhos. E eu, então, passei a ter esse mito de Silas de Oliveira. Quando nós voltamos a morar no Rio, no início da década de 70, fomos, naturalmente, para onde estava Silas de Oliveira, que era o Império Serrano. Então, tudo que eu sou em matéria de samba e de carnaval, eu devo ao Império Serrano, mais especificamente ao Silas de Oliveira, que me pegou. Silas de Oliveira, ela falava, eu vi que você fazia assim, você foi concordando com essa pequena história do carnaval dela? Com certeza, né? Porque o Bola Preta, por ser o mais antigo de todos, então a gente tem que conhecer também a história dos nossos e das nossas co-irmãs. E eu me lembro que na década de 70, quando eu comecei a frequentar o Bola Preta com 19 anos, o Bola Preta tinha uma roda de samba famosíssima, né? Era sexta-feira Bola Preta e sábado no Clube Renascença. E a gente ouvia todas essas grandes músicas do Silas de Oliveira, do Mano Décio da Viola, enfim, de todo aquele grupo de grandes poetas do Império Serrano, né? E também das outras escolas, lógico. Então, por aí, a gente começou a conhecer esse mundo maravilhoso das escolas de samba. E no grande Clube Renascença, lá na Tijuca também, Thiago, carnavalesco, como é que começa isso? É, isso começa na infância, né? Praticamente de berço, porque uma mãe também, né, de arte, uma mãe que trabalha com arte, influencia um filho. E o teatro me levou até o carnaval, né? Eu sou de uma família que é do quintal do Império Serrano também, né? Então, toda essa influência do Silas, toda essa influência do Mano Décio, né? E entrei para o carnaval e tenho desenvolvido aí, durante anos, esse trabalho como carnavalejo. Essa questão das escolas de samba, né? A gente é acostumado a ir lá para o sambódromo, assistir pela televisão. Parece que tudo começou ali, mas a história é longa. A história vem lá de trás, né? Quer dizer, as primeiras escolas de samba a receber esse nome, né, se formaram no final da década de 20. Foi a época da Deixa Falar, que é considerada pioneira, mas Mangueira e Portela já tinham a configuração que tem hoje em dia. Só não tinham o nome de escola de samba. Então, elas herdam estruturas do rancho e das grandes sociedades, que é uma tendência muito comum, né, no carnaval, nos festejos em geral de rua, o sentido processional. O rancho, a grande sociedade e a escola de samba vai herdar isso, é um deslocamento festivo, né? E a escola de samba é tributária dessa matriz, né, importante. Agora, essas primeiras escolas de samba eram muito mais, assim, impensavelmente mais espontâneas do que são hoje, né? Mas elas, ao longo dos anos, foram se adequando a uma sociedade que, desde um primeiro momento, viu as escolas de samba com desconfiança, pelo fato de serem elas egressas da classe popular, né? O negro, aquele que estava alijado no meado do século XX, né, alijado ainda da produção, dos melhores empregos, né? Ele era visto com desconfiança, eram as chamadas classes perigosas. Então, a escola de samba precisa ser controlada. A oficialização do desfile das escolas de samba é uma tentativa de conter aquilo que podia dar em qualquer lugar numa situação previsível. Então, por isso, o desfile é oficializado na década de 30, o sambista encara isso como uma homenagem ao seu fazer cultural, mas, na verdade, dentro dessa homenagem havia também uma tentativa de conter aquilo de forma plausível, né? Para que fosse palatável pela sociedade. As escolas de samba vão delimitar, através da corda e o que vai ser uma preocupação para o governo, uma outra maneira de ser e estar no mundo, que é exatamente a maneira da tradição negro-brasileira de entender família como família extensiva, de entender canto, dança, arte como sendo dons divinos e de se ver como existente num mundo pleno de felicidade, de alegria, e que quando ele se movimenta, quando ele canta, quando ele dança, quando ele toca, ele entra em contato com Deus, ele entra em contato com o movimento da terra, ele participa do cosmos. Então, o negro reza cantando, dançando e tocando. E as escolas de samba fazem a dança da reza, a dança do contato entre as pessoas, a dança da interação familiar, a dança de louvação à vida. E uma festa que dura quatro dias, um pouco mais, um pouco menos, de acordo com o lugar, mas que se prepara durante o ano inteiro. No próximo bloco. Não sai daí. A gente volta já. Unidiversidade está de volta na sede do Cordão da Bola Preta, falando sobre carnaval, num calor de 50 graus do Rio de Janeiro, todo mundo aqui suando a beça. E uma festa que começa a ser preparada, mal começa um desfile, já se pensa no outro? Sim, geralmente sim. É uma indústria de 12 meses, né? Então, você termina um trabalho já iniciando o processo do ano seguinte. Para muita gente, essa época do ano está começando a festa, para quem faz a festa, a gente está terminando um processo de um trabalho. E 2016 já está começando a ser pensado, né? E após o recesso, após a quarta-feira de cinzas, começa tudo novamente. E o que começa por onde? Pela escolha do enredo? Sim, pela escolha do enredo. Para partir para uma pesquisa, muitas escolas que trabalham com patrocínio também, buscam o enredo, talvez fora ou dentro a esse patrocínio. E dali você dá sequência com a pesquisa e o decorrer do ano para você desenvolver todo o desfile. E qual é o enredo desse ano? Sertão Carioca, o Rio para Além do Redentor. Sertão Carioca é o sertão aqui no Rio de Janeiro mesmo? Rio de Janeiro, a zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, retratada por Magalhães Correia nos anos 30. Depois você me conta mais. Fala, Raquel. Eu queria complementar dizendo que não é só o trabalho artístico que dura o ano inteiro. As escolas de samba, diferentemente do que muitas pessoas acham, elas têm uma vida pulsante 365 dias por ano. Porque a escola de samba não é só carnaval, ela é um ponto de encontro, ela é o momento de realização cultural de uma comunidade. Então, por exemplo, o cozinhar, por isso as feijoadas que as escolas mantêm hoje em dia, que são o ano todo, uma vez por mês. O cozinhar, o conversar, esse convívio, tocar, o cantar, dura o ano inteiro. Tem as festas religiosas, as procissões para os padroeiros, as comemorações dos aniversários, das agremiações, as visitas às co-irmães. Tudo isso ocupa o sambista o ano inteiro. Então, a pessoa que vai só desfilar, ela procura uma fantasia, sei lá, em dezembro, depois que passa o Natal, no início de janeiro. Mas o sambista, não. O sambista está nisso desde que acaba um carnaval, já começa o ciclo cultural da escola de samba. A gente entende que há um outro significado, o cozinhar na escola de samba, é dar vida ao que está morto. É pegar o animal, a erva, todos os elementos, juntar com água, com terra, que é onde se faz o cozimento, e com fogo, e dar novamente uma aparência de vida, de sabor, de transformação, e ao mesmo tempo mostra a capacidade do ser humano de lidar e mudar, e transformar o meio ambiente. Isso está profundamente ligado a uma visão filosófica do mundo, que é negro-africana. Então, dançar louvando a natureza, louvando a sua existência, cozinhar, transformando aquilo que não é bom em coisa saborosa, criar efetivamente música nova, dança nova, faz parte de toda a história da escola de samba. Nenhuma outra instituição cultural produz tantos poetas e músicos e elementos que se sentem úteis e pertencentes a um determinado grupo, como nas escolas de samba. Pertencimento é uma palavra importante mesmo, né? Exatamente, é um pertencimento. É a Unidos de Vila Isabel, é a Acadêmicos do Salgueiro, é o Império Serrano, e cada componente tem esse sentimento de pertence, tem esse sentimento de ser parte de um grupo que o valoriza e faz com que ele também valorize o seu grupo. É uma troca permanente. Quando a gente pensa em blocos de carnaval, a gente falou bastante aqui das escolas de samba, é no mesmo caminho, é diferente? É o mesmo caminho, né? Porque o carnaval, com essa revitalização que ocorreu no carnaval de rua a partir dos anos 2000, os blocos passaram a ter um planejamento de longo prazo. Então, quando acaba o carnaval, a gente já está pensando no carnaval seguinte, entendeu? Com relação a que a viabilidade é de desfile, a viabilidade financeira, Então, é uma preparação que dura 12 meses. E o Cordão do Bola Preta, desde 1918, né? Nesse percurso, um pouco de história, e um pouco já bem mais tarde, é claro, na sua vivência, o que vai mudando? O que você vai percebendo de mudança ao longo da história dos blocos no Rio de Janeiro? Na realidade, a mudança, o carnaval tem uma facilidade de se adaptar à realidade atual. Então, quando surgem todos esses blocos, com todas essas vertentes musicais, se esse ano vai ter estreia da Brasília Amarela, em homenagem às Mamonas Assassinas, eu acho super legal. Tem Beatles, tem Raul Seixas. Tem Raul Seixas, tem Wando, tem música sertaneja, tem funk, enfim. Eu acho isso legal, porque o Brasil... Mas tudo ao ritmo de samba. Ritmo de samba. O Brasil é um país multicultural. E o Brasil é multicultural, e o coração dessa multicultural é o Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro realmente tem que fazer suar os tambores de todas as novidades que o carnaval traz. Então, chegamos às marchinhas. O trabalho que a gente faz com o concurso de marchinhas, que também dura o ano inteiro, ele é um projeto cultural. Então, dentro do sistema de produção cultural, a gente termina o carnaval, entra em prestação de contas, relatórios, e depois já começa a preparar a captação para o próximo evento, inscrição, julgamento, que cresçam de arranjos, CDs, enfim, também dura o ano inteiro. Então, quem trabalha com carnaval está o ano inteiro pensando nisso. Mas eu acho importante, apesar dessa variedade de blocos que surgem, o Mário Bloco, de videogame, os blocos que o Pedro Ernesto citou agora também, fazer um trabalho e a gente não esquecer o conceito, a tradição e a raiz desse trabalho todo. Então, no concurso de marchinhas, a gente trabalha um pouco, valorizando essas raízes, a gente trabalha com uma banda que é uma orquestra, que são músicos reunidos que não se encontram mais, hoje em dia, no formato de pequenas orquestras, como existia antigamente na Rádio Nacional, e todas as rádios, todos os auditórios tinham uma orquestra própria. Então, são coisas que vão desaparecendo e que a gente tenta valorizar hoje. Então, eu acho muito importante a diversidade, mas é muito importante a gente não esquecer essas raízes, a gente se apegar à tradição, para a gente ter sempre um conceito forte que une todas essas tribos. Então, no próximo bloco, a indústria do carnaval. Quem ganha com o carnaval carioca, com o carnaval do Brasil inteiro? Não sai daí, mas antes, se liga nessa dica. Tradição, cultura e história são componentes que embalam o carnaval. O evento revela transformações de nossa sociedade ao longo dos anos e mostra como uma festa é capaz de mobilizar multidões. Na internet, é possível encontrar muitos registros do passado e do presente desse período festivo do ano. O Arquivo Nacional mantém em seu site uma exposição virtual sobre o tema. Visite www.exposiçõesvirtuais.arquivonacional.gov.br e saiba mais. O Unidiversidade está de volta no sol dos 50 graus do Rio de Janeiro falando sobre o carnaval na sede do Cordão da Bola Preta. A gente falou, no bloco anterior, num determinado momento, da indústria do carnaval. O carnaval cresceu. E quem ganha com isso? Olha, hoje eu posso dizer que os blocos e os criadores que atuam na base da cultura e os fazedores do carnaval não são os que estão levando isso. Talvez os banheiros químicos estejam levando mais do que os artistas. Então, está complicado para a gente. Eu espero que esse movimento, as pessoas consigam enxergar isso e consigam investir mais em conteúdo porque senão a gente vai ter uma festa vazia um pouco mais à frente. A gente falou em pertencimento, em comunidade. O que retorna para a comunidade em termos de melhoria de qualidade de vida quando a gente pensa em todo o dinheiro que circula numa festa como essa? Na verdade, o dinheiro que circula numa festa como essa daria para melhorar muito a vida da comunidade. Mas realmente, esse dinheiro não é devolvido à comunidade. O pouco que vai para a comunidade é usado na sede e melhora condições dando cursos, escolas e centros de recriação, vilas olímpicas. Várias escolas já têm feito isso. Mas, na verdade, com todo o dinheiro que entra, sendo o Brasil o principal centro de referência de carnaval do mundo, se isso retornasse para as escolas, nós teríamos ruas asfaltadas, teríamos esgoto em todo o Rio de Janeiro, teríamos banheiros decentes na concentração das escolas de samba e teríamos as fantasias realmente de graça para a comunidade. Eu acho que as autoridades têm que botar a mão na consciência e verificar como o dinheiro do povo poderia retornar para o povo. Quando, em 2007, o samba foi reconhecido como patrimônio cultural e material do Brasil, a principal conquista conquista nesse sentido foi que a Liga Independente das Escolas de Samba apresenta um projeto para o incentivo público e consegue para as escolas do grupo especial, que são já as mais privilegiadas. Enquanto que, então, o nome desse projeto é Samba Patrimônio Cultural do Brasil e alegando que o samba se tornou patrimônio cultural, a Liga consegue verba, suplementar, além de tudo que as escolas já captam de patrocínios e coisas, para essas escolas que fazem o carnaval da Marquês de Sapucaí, que são maravilhosas, eu acho fantásticas, mas, na verdade, o verdadeiro samba se encontra lá na Intendente Magalhães com as escolas pequenas que fazem carnaval sem dinheiro nenhum. Eu acho que devia ser o contrário. Se o samba é patrimônio cultural do Brasil e é, é para aquelas lá que o dinheiro devia ir e não para as grandes que já tem muitos privilégios. Entre elas está a Unidos das Vargens. Você reconhece essa crítica feita aqui? Sim, reconheço plenamente. Como a própria Intendente Magalhães é conhecida como a passarela do povo, quem deveria ganhar era o povo com isso. Porque a cada ano fica mais difícil e mais difícil de você construir um desfile, você contar uma história. as limitações são muitas, as dificuldades são inúmeras e conforme os anos foram passando houve uma diminuição desse processo de trabalho nas escolas da Intendente Magalhães. E são as escolas que alimentam o desfile na Sapucaí. Há essa troca, a rebaixada com a campeã. E como você tirar uma escola da Intendente Magalhães que é uma rua com pouca estrutura, com pouca iluminação, com um som com uma certa dificuldade e levar para essa Sapucaí para apresentar um espetáculo num sábado numa sexta-feira. É muito difícil. Então concordo sim com o que a Raquel falou de é o povo que deve ganhar com toda essa história. De repente a instituição Escola de Samba que foi organizada por Paulo da Portela, Cartola, Ismael no sentido de preservar o samba e as tradições da cultura negra deixa de ser um desfile de escola de samba para virar um desfile de carnaval onde qualquer coisa pode acontecer. E nós precisamos preservar escola de samba. Tem que ter baiana, tem que ter mestre, sala, porta, bandeira, ala com os componentes, passistas sambando, bateria, tocando, os carros alegóricos contando a história. Isso não é malabarismo, não é exibicionismo, não é mágica, é a produção e a capacidade de transformação de uma comunidade. As pessoas acham que tem que fazer mil inovações, botar foguetes e mágicos e isso e aquilo, aquilo outro e o principal que é a escola de samba deixa de estar presente. O principal espaço que é o do canto e da dança desaparece, a melodia dos sambas e enredos, a graça dos passistas, a participação dos artistas, a criatividade de todos os componentes das escolas fica transformada em zero porque as coisas ficam caracterizadas apenas como luxo e novidade e não como samba de verdade. E uma questão que a gente pode também levantar quando a gente faz uma crítica importante a essa festa toda é o gigantismo dos blocos. Isso de alguma maneira também vai descaracterizando o que antigamente era o grande barato de sair na rua atrás de um bloco. É verdade. Agora a gente coloca isso como evolução dos tempos. Houve um aumento muito grande da população. A gente nunca vai poder comparar os dias atuais com décadas de 70, 60. Eu, por exemplo, quando comecei a desfilar no Bola Preta, nós éramos cerca de 3 mil componentes, todos com a camisa do Bola, com as cores do Bola e as pessoas ficavam nas calçadas, nas escadarias, batendo palma quando o Bola Preta passava. E aí inverteu. Hoje, na realidade, o desfile, por exemplo, do Cordão da Bola Preta tem pouca gente do Bola Preta. A maioria é o povo que quer brincar, que está com sede de carnaval, com sede de cultura. Então é evolução dos tempos, a gente só tem que aplaudir. E por que o Cordão chama da Bola Preta? É porque, na realidade, foi uma mulher com vestido branco de bolas pretas que originou o nome do Bola Preta. Bola é feminina, então o Cordão dá a Bola Preta. Mas as pessoas falam assim, eu fui ao Bola Preta, eu estou no Bola Preta. Aí nesse momento ele é masculino, mas na realidade o Cordão dá a Bola Preta. Antes de terminar o segredo da Raquel, que foi ritmista e não nos contava nada. Bom, eu acho que dentro do Império Serrano eu já fiz de quase tudo, né? Mas eu fui ritmista por 11 anos. Por 11 anos eu tive a honra de sair na bateria do Império Serrano, que é uma referência, né, no samba do Rio de Janeiro. é uma bateria considerada excelente. E a emoção de sair numa bateria? Não tem palavras que possam definir. É uma coisa assim, eu durante todos os 11 anos em que eu saí na bateria do Império, eu desfilei chorando. Quando eu deixei de sair na bateria para sair como vice-presidente da escola, eu chorei 5 anos porque não estava na bateria. Para terminar, então, um desfile, um carnaval inesquecível de cada um. 2001, na Unidos da Chijuca, eu fazia teatro nessa época e saí com o samba em redo da escola que era em homenagem a Nelson Rodrigues. E realmente, quando você está na avenida, é um mundo assim, brilhando na sua volta. É inesquecível, eu fico até arrepiada de falar sobre isso. Império do Divino, Império Serrano 2006. O meu desfile inesquecível foi no ano de 2005, quando o desfile do Bola Preta começou às 9h da manhã e acabou às 5h da tarde. Às de acoração. A gente, na realidade, cortou todo o centro da cidade. A gente saiu pela Almirante Barroso, 1º de março, contornamos a Candelária e entramos de volta na Rio Branco. Uma multidão atrás. Uma multidão, realmente foi inesquecível. Império Serrano, 1982, o desfile Bumbum, Paticumbum para o Gurundum. O Império vinha da última colocação em 81, ia ser rebaixado e não foi, houve um tapetão e aí o Império vem sem dinheiro, pobre, assim, se arrastando, mas foi campeão. Para mim, que zomba, a festa da raça. Foi uma participação incrível. Eu era o Estandarte de Ouro, não podia sair em escola, mas aí, fomos à Angola, estivemos junto com o Martinho da Vila, organizando a que zomba, a festa da raça. e eu sair na escola foi uma emoção indescritível na Vila Isabel, não foi no meu salgueiro, mas valeu zumbi, eu grito forte dos palmares. E chega ao fim mais um Unidiversidade nesse calor do Rio de Janeiro. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800-701-8122, um projeto do Canal Saúde da Fundação Oswaldo Cruz. E eu quero agradecer a Raquel, Helena, Vanessa, Tiago e Pedro por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Unidiversidade